Sem os teus esquemas sinto-me sozinho Passei o meu tempo a tentar apanhar Por mim não tinhas grande apreço Estraguei-te os planos, mas não esqueço O tempo em que nos demos tão mal Por isso, doutor, pensa bem Eu sei que concordas comigo És só tu e mais ninguém O meu grande inimigo E agora fui trocado Por um panda chateado Não esqueço o tempo em que nos demos tão mal Não esqueço o tempo em que nos demos tão mal Não esqueço o tempo em que nos demos tão mal Não esqueço o tempo em que nos demos tão mal Não esqueço o tempo em que nos demos tão mal